Não está a mazita, a indústria de umas coisinhas. Estas coisas não há nada a fazer, esta geração da Audi, do Volkswagen, os botões, não é? Pois, gastas sempre aquela marca das unhacas. Eu tive também aquele Ibiza da geração dos TDIs, só comeram a GTI, a gasolina. O GTI, mas de 1400. Não vou ler grande merda. Está a carreira muito a giro. E tinha estas cenas dos botões. Não, era grande merda aí, era uma dor de cabeça do caralho. Tudo o que aquele carro tinha, eletrónica, variava. E eu comprei com 4000km. Estão-me a dar uma voltinha de carrinho? Gostas disto ou não? Não, gosto disto. Não sou fã de carros de Volkswagen. Muito bom que se paga. Mas também já tive. Mas esta sim. Esta é fixe. Esta é fixe. Bem, vamos andar aqui com o amigo Ricardo. O Ricardo é não só um seguidor do canal, como é um cliente do nosso amigo Hugo Rosa. tem um Ford Escort XR3i dos antigos que a gente vai ter a oportunidade de ter aqui no canal. Previamente estamos a fazer o quê? A lançar aqui uma reação. Acho que o meu amigo nunca tinha andado no RS4, certo? Não. Nada de geração nenhuma. De geração nenhuma. Pronto. Então a gente vai dar aqui uma voltinha. É um tema que a malta gosta sempre de ver. É as reações à malta. Malta que gosta de carros, malta que não gosta de carros. Mas... Não. Quem é que não gosta? Há sempre aqui reações boas. Ainda vamos dar-me aqui uma voltinha na... Na nossa revoz. Esta só ela aqueceu um bocadinho. Estava ali parada, descansada. A gente não lhe podemos dar já assim uma lambra já de repente. É mais que eu teria aí, pá. É? É mais que eu teria aí. Pois é? Um bocadinho. Um brtil. Um brilhista que é espetacular mesmo. Muito calmo. Um brilhista que é espetacular mesmo. Um brilhista que é espetacular mesmo. É muito calmo. Ah, pá. Assim já está no monto. Em monto chateado. Um brilhista que é espetacular mesmo. Então qual foi o carro assim mais forte que andaste? Epá, um SLR. SLR. Mas foi em pista. Ah, em pista. Ah, sim, em pista ainda nada mais velho. Ah, sim. Em estrada... À demandura eu já andei em alguns, mas tu tem até alguns assim puxados, Panamera Turbo S, mas sempre ao lado de um carrozinho. Malta que nunca andou num Honda Turbo nunca andou num carro forte. Melhor, eu tenho um Honda Turbo, diesel. Sim, diesel. Estou a dizer um sériezinho, um VTI, um Type R. Nada disso. Quando chegar aqui malta que se sente aqui ao lado e diga assim, não, eu já andei num Honda Turbo. Escusa-me de andar aqui porque um Honda Turbo, nada bate a padrada que aquilo mete às pessoas. Mas isto também anda bem. Puxa as quatro, dá um salto para a frente. Viste? Isto é fixe. Tem um coisinho valente aqui a bicha. Já está quentinho. Já está quentinho. Fiquei assustar o moço. Este burro de minhas costas. Não, pá, eu faço um burrinho e este burro bem louco. Bem louco. Por acaso é uma das coisas que eu, pá, gosto de... Mas com o isolamento, ou seja, tu notas que... Sim, se fores em... Está lá fora, está. Já, se fores em... Pá, na autoestrada... Não notas assim nada especial. Mas é lá sim, por exemplo. E notas o... Sobrar. É uma quarta. Ela sai logo muito além. Quinta. Isto tem sempre com muita força. Enche o pulmão com uma força. Ah, tem. E segura-se igualmente. Não, não. Isto é, pá, em termos de estabilidade, tração... E pá, isto eleva quatro ventosas. Ventosas. Só faltam as asas. É uma venda pejarda, não é? Sim. Nem parece pesado. Desta maneira. Não, não. Isto está a fazer o quê? Um 0.6? O turbo. Sim. Tens que ver aqui no U de cima. No rádio não... Não está a marcar bem. É, Vp1.7. Isto está em... U de cima está em PSI's. Ah. Ah, o Q17. Mas tem uma gandastica. Não vês aqui marca que fez 51 barres. Aqui no rádio está tudo a marcar bem, menos a pressão turbo. Menos a pressão turbo. O resto, temperaturas... Isto está tudo certinho. Não, eu gosto de... É espetagulário. E me dá a sensação... Normalmente nos vagos... Aquela sensação do carro fugir muito de frente. Não, não. Mas ela vai às quatro. É uma gandaste-taleca, não é? É uma gandaste-taleca, não é? É uma gandaste-taleca, não é? Olha, não esperava. Está sempre plantada. Está mesmo. Está mesmo encaixada. Já tens alguma coisa de suspensão, não é? Ela já vinha com uns coils. Mas isso, por acaso... Já vinha. Que ela está pulada. É o risco de dizer que isto puxa mais que os corpos. Um bocadinho. É o laguim da moca, não é? É. Se a metes, ela enche pela mão. Dá-se um coisorro, meu. Porque é biturro esta, não é? Esta é biturro. Mas sequenciais ou em simultâneo? Tem dois sim. Nas duas bancas. Sim, sim. É um para cada três. Ok. É porque notas que ela enche mesmo. Não é aquele sequencial. É mesmo peitaça forte. É isto. Se a metes a puxar em estrada. Ela é gira assim a puxar. Mas o forte dela é mesmo tipo quarta, quinta e sexta. Sim, puxa para a metes. É mesmo... Começa a andar para a frente. É só depois olha que ela sai. Não sai, sai. Ela sai muito bem. É isto com mais qualquer coisa, não sei. Há de ser. É isto mais qualquer coisa está nos planos. Está para chegar. Está para chegar. Não, e mais qualquer coisa só para ficar parvo. Neste momento já está a uma luz. Isto faz sentido, não é bom. Olha a velocidade. É uma parvovice de caraças, não é? É que ela patinua, 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 patinua. A partir daqui é que é o forte dela. Estás a ver? Ah, ainda tenho aqui umas coisas para resolver. Tenho aqui uma ressonancezinha de escape e tal. Isto pois. Estas coisas pequeninas de acertar. Isto pois. Isto até parece um apoio, não? Não, não. Sim, é aqui. É aqui a central. E depois já passei fora e por uma como deve ser. Claro. Com os casquinhos de poliuretano também ajudam. Mas que tal? Para o lado? Brutal. Nem contava com tempo, confesso. Para caso é muito fixe. Muito fixe. Não porque ela... Ou seja, tu pensas no turbo e estás à espera que ela saia com aquele lag e depois de repente comece a encher. É logo que se encarrega e esmaga. É logo. Ela parece um V6 mas com aquela resposta tipo de um V8 muito cheio. Tipo de um atmosférico forte. Muito mais forte. Grande astal. Pronto. Isto é uma RS4. Muito bem. Agora já posso dizer que gosto do álbum. Isto não é mau. Isto não é mau. Isto não é mau. Bem, ficou aqui registrado e dá mais uma reacçãozinha. A malta gosta deste tema. Atentos que há de haver mais passageiros para sentirem o kick. Boa máquina. Exato. Obrigado pela experiência. Depois fazemos um Noevo. Força. Que é diferente. Esse é diferente. O Noevo é diferente. Está. Mas está. Está renda mágico. Está renda mágico. É igualzinho e tudo. Sim. É de origem bom isto. Para cá som até não tem um sonzinho mau. Tem um sonzinho bom. Isto não é carbono mesmo? É. Isto é mesmo. Ela já vinha com os acabamentozinhos diferenciados. E esta pele também já não deve ser a de origem. Não. É original. Normalmente os vagos ficam brilhantes. Não. Isto é original. A única coisa que eu tenho que arranjar é aqui o teto. Está um bocado já a desforrar. Mas quando a parar logo faço isto. Não é uma coisa que eu tenho assim urgência. Não. Muito bem. Fizeste que ainda compro digo já. Está a provar. Mesmo.